Escrever um livro era uma ideia antiga. Ela queria publicar as histórias de superação que já tinha contado na TV como repórter. O que ela não imaginava na época é que o livro escrito por ela seria um drama da própria vida. Eu comecei a juntar as histórias que mais me marcaram para mim poder escrever esse livro. E uma das histórias, uma das últimas histórias que eu contei, que me emocionou muito, tanto a mim como o meu cinegrafista, foi de uma mãe que perdeu um filho e aí eu fui embora comentando. Eu acho que jamais eu conseguiria passar por isso, a perda de um filho. A Luz da Aurora tem 96 páginas de muita emoção. O livro traz a história da morte da única filha da jornalista. Nele, detalhes do dia mais triste da vida dela. Nós tiramos a Aurora do quarto, levamos para a unidade de saúde. Na unidade de saúde tinha médico, tinha vaga, tinha tudo pela Aurora. Quando eu peguei ela já sem vida, ela estava toda picada de adrenalina, que tentaram fazer ressuscitar ela durante 40 minutos. Mas não foi possível, né? E aí o diretor da unidade de saúde perguntou se eu gostaria de ir em um lugar para despedir dela. Depois eu acho que ele até arrependeu, porque eu passei 5 horas com ela morta no meu colo. A Aurora morreu um dia antes de completar 7 meses de vida. Era um xodó, a caçulinha mais amada pelos então irmãos mais velhos. A perda foi com certeza o maior luto já enfrentado por todos da família. Mas o sofrimento trouxe um aprendizado. Não tem nada, nada material que é mais valioso que alguém. Nada. Não existe. A Aurora nos ensinou o que vale a pena na vida. Hoje dificilmente a gente perde a cabeça por qualquer coisa. Quando a Aurora morreu, a jornalista recebeu milhares de mensagens de mães de todo o Brasil. Muitas desconsoladas contavam como estava sendo a experiência de enfrentar o luto por um filho que morreu. Algumas viraram amigas, serviram para fortalecer. Hoje, tudo está registrado aqui nesse livro que será lançado, A Luz da Aurora. E aqui dentro, no final, tem uma carta. Dá lá. Endereçado à Aurora, né? Uma carta para ela, que eu queria que você lesse para a gente. Vou ler agora. Vou dar uma palinha do que eu escrevi diretamente para a Aurora. O que tem para a gente aí dentro? Do meu coração para ela, vou ler para vocês um pedacinho. Filha, você não teve tempo de aprender a ler, mas essa carta é direcionada ao seu coração. Deus que tirou você de mim é o mesmo que me carrega no colo diariamente. Você foi uma das coisas mais lindas que já aconteceu na minha vida. O segundo filho de Mariane, Benjamin, de 5 anos, fez até um investimento. Pegou os únicos 10 reais guardados há muito tempo na carteira para ter um exemplar só para ele. Peguei 2 reais e 10 reais e falei que eu podia comprar o livro com 10 reais e 2, e eu comprei com 10 reais e 2. Você comprou o livro, sua mãe te deu um desconto? Sim. Depois da morte de Aurora, Mariane ganhou um presente, o Dan. Aurora não falou, não teve a oportunidade de andar com os próprios passos. Pode até não ter sido protagonista de grandes feitos, mas pelas mãos da mãe, ganhou o mundo. Poder deixar um legado de luz para quem precisa. Aproveite para osotecimentos. Continua habiado. Agoraร